E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou ensinar o método Keyhole aqui no Pyramix. Vamos lá! Esse método aqui é um método avançado do Pyramix, mas ele é muito fácil. Então se você quiser aprender ele sem saber nada do Pyramix, começar do zero com esse método avançado, pode começar, não tem problema. Porque eu vou ensinar tudo o que você precisa para resolver o Pyramix. Já se você quer aprender o básico, que é um pouco mais fácil, eu vou deixar um card para você ver e também o link na descrição. É um vídeo um pouco antigo já, a qualidade não é tão boa, mas eu ensino direitinho lá. Esse método é bem fácil, como eu já disse, porque ele tem só 5, isso, só 5 algoritmos, assim como o mostral do L4C que eu fiz no Sculpe, vou tirar aqui também nos cards. São só 5 algoritmos, então é bem fácil. Devidamente embaralhado o Pyramix. O que eu vou fazer aqui quando eu pego no cubo? A primeira coisa é procurar por uma peça assim, já junta com essa peça daqui, que caso vocês não saibam, eu vou mostrar aqui. Essas 3 cores aqui fazem parte de uma peça só. Então você vai ter que procurar uma peça que esteja junto a essa peça maior aqui. Que eu chamo de centro, mas não é um centro. Então, esse daqui está bem legal para começar. Caso não tenha uma peça assim, não faz mal, eu vou ensinar do mesmo jeito. Então, para você que achou um caso assim que nem eu, teve uma sorte, mas para quem não conseguiu, eu vou ensinar normal. O que eu vou ter que fazer? A primeira coisa é juntar aquelas duas peças. Na maioria das vezes com um movimento só você já consegue fazer isso. E, enfim, juntei aqui. E agora também posso arrumar o canto, essa pontinha. E a próxima coisa que você vai ter que fazer para terminar essa etapa é colocar mais uma peça ali do lado. Pode ser tanto aqui, quanto aqui. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou fazer assim. Essa parte é bem intuitiva mesmo, então eu não quero ficar explicando aqui, porque senão não vai ser um tutorial fácil. Vai ser um tutorial bem cansativo, na verdade. Então, é intuitivo, você faz. E vai demorar bem pouquinho para você conseguir fazer bem rápido. A próxima coisa é ver as três cores que tem. Você pode olhar nessa pontinha aqui. No meio tem amarelo, verde e azul. Então, a cor que falta é o vermelho. E o que eu tenho que fazer com esse vermelho? Eu tenho que, em cada canto, em cada ponta dessa daqui, colocar o vermelho para baixo. Mas qual vermelho? Esse vermelho aqui, dessa peça, e da pontinha. Então, nesse caso aqui, eu vou alinhar a pontinha com essa outra peça, desse jeito, e colocar para baixo. Nesse aqui, a mesma coisa. Como aquela peça está para baixo, é só alinhar a ponta. E, nesse, a mesma coisa. Agora, a camada de baixo está com os vermelhos para baixo. Então, aqui já foram duas etapas e está quase resolvido o seu pirâmide. Você pode ver que só tem alguns meios para trocar. E foi legal que já caiu num caso um pouco mais diferente, que essa peça da ponta aqui, de cima, ficou invertida. Ela está no lugar certo. Aqui seria o amarelo com o azul. Essa peça aqui. Mas ela está invertida. Então, vamos aproveitar isso já para fazer esse caso aqui, que é um pouco diferente. Como é que eu vou fazer? Com ele, aqui na minha direita, lembrando que sempre aquela camada que a gente fez agora está aqui embaixo. Ele aqui na minha direita, eu vou virar, assim, o pirâmide, e jogar ele aqui para a esquerda. Está o vermelho para baixo. Viro e ponho na esquerda. E agora eu faço esse algoritmo aqui. Abaixo à esquerda, abaixo à direita, levanto à esquerda, levanto à direita. Agora eu faço isso daqui. Coloco aquele lado que estava lá embaixo, o vermelho, aqui na minha frente. E faço esse movimento aqui. Levanto à esquerda, levanto à direita. Abaixo à esquerda, abaixo à direita. E agora, aquela peça ficou certa. Quando a peça não está aqui, ela está nessa camada de baixo, primeiro eu vou achar onde ela está. E agora, eu vejo se essas cores aqui estão iguais. Se elas estão iguais, igual está no meu cubo aqui, eu tenho que colocar a peça errada para a esquerda. Para a esquerda. Agora você pode ver que ela continua indo aqui para a frente. Não para a direita, porque na direita tem a peça certa. Agora para a esquerda, mas ela continua indo aqui na ponta. É a mesma peça. Amarelo com azul. Mas agora está na posição certa, que são as cores diferentes aqui na frente. O que eu vou fazer com essa peça? Eu vou levantar ela para a posição errada, não para a posição que ela vai, para a posição errada. Agora, abaixo, aqui, desço ela e subo. Então aqui, essa peça voltou e a peça que a gente queria colocar ficou no lugar certo. Vou dar um exemplo agora para quando a peça está embaixo de onde ela vai, mas ela vai para a direita, que é como já cai no cubo normal, né? Está a peça aqui embaixo, e as cores já estão diferentes, eu não preciso virar para cá. O que eu faço aqui? É a mesma coisa, mas eu faço espelhado, né? Como eu falei, levanto para o lado contrário de onde ela vai, se ela vem para a direita, levantei aqui para a esquerda, abaixo, trago para cá e levanto. E pronto. Igualzinho ao outro caso, só que espelhado. E aqui nessa camada de baixo, tem cinco casos. Primeiro, tem os casos em que todas as peças estão erradas, mas só tem uma da cor certa. Quando eu falo de peça errada ou certa, eu estou falando dessas três aqui de meio. Então, aqui como eu falei, são três erradas, as três aqui estão nas posições erradas, mas só uma está orientada, as outras estão invertidas. A peça que está orientada tem que ir ou para a direita ou para a esquerda. Ela não pode ir para baixo como está assim. Você está vendo que aqui tem verde e o verde está embaixo. Então, assim está errado. Eu tenho que colocar assim, porque desse jeito ela está na esquerda e vem para a direita. Assim está errado, porque ela vem de baixo, então não pode. Assim, ela vai para baixo, também não pode. E assim está certo, porque ela vem para a direita da esquerda. Pronto, posicionei. E como é que eu faço o algoritmo? Gente, esse algoritmo é muito fácil. Eu abaixo o lugar que ela vai. Aqui, esse é o lugar que está errado. Eu abaixo. Agora, abaixo aquela peça e é só levantar de novo. Levanto aqui e levanto aqui. E quando é o contrário, é a mesma coisa. Aqui, a peça vem da direita para a esquerda. É a mesma coisa. Abaixo o lugar que ela vai. Abaixo a peça, e levanto os dois. Mesma coisa, só que espelhado. Agora, esse caso aqui, parece que está resolvido, mas quando você olha dos lados, está errado. E como deu para ver, aquele lado que a gente põe embaixo, quando está resolvendo as primeiras etapas, está certo. E os outros estão errados. Nesse aqui, eu posso colocar o lado certo para frente e posicionar de qualquer jeito. Não faz diferença. E eu tenho que ver qual lado que está a peça que vai ou para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, o azul não pode ser porque o azul vem para baixo. Então, ele tem que ir ou para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, é o verde e ele está na direita. Vem da direita para a esquerda. Então, o que eu faço? Eu vou começar com o lado que está a peça que eu vi, que no caso é o verde, ela vem para a esquerda. Então, abaixo primeiro ela, depois abaixo o outro lado. E agora, subo um e subo o outro. Agora, o lado que ela vai, que é o verde, eu coloco para baixo e faço a mesma coisa. Ela está de novo na direita, abaixo ela, abaixo o outro lado. Levanto e levanto. Agora, a mesma coisa, o verde está de novo na direita, mas ele não vem para a esquerda, ele vem para baixo. Então, eu já não posso mais fazer com o verde. Eu tenho que fazer com o azul, que vem aqui para a direita. E, de novo, a mesma coisa espelhada. Começo com o lado que está a peça que vem para um dos lados, essa daqui. Abaixo, abaixo, levanto, levanto. Deixo aquele lado da peça para baixo e repito. Desço, desço, subo, subo. E, por fim, aquele caso que eu falei que já tinha mostrado, que é desse jeito aqui. todas as peças estão na posição correta, mas duas estão invertidas, desse jeito aqui. Eu tenho que pôr as duas aqui, em cima, desse jeito, e faço esse algoritmo aqui. Abaixo a esquerda, abaixo a direita. Levanto a esquerda, levanto a direita. De novo, eu viro assim, colocando esse lado para frente, o lado da direita, e faço ao contrário. Subo na esquerda, ao invés de descer, subo na direita. Abaixo, abaixo. E pronto, está resolvido. Foram todos os casos, sim, já foram todos os casos do Piramix. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido a resolver o Piramix pelo método Keyhole. Eu queria lembrar que se os seus tempos pioraram, não fique triste, porque isso é normal. Quando você aprende o método novo, os seus tempos tendem a piorar um pouco, porque você não se acostumou ainda, mas eu tenho certeza que se você treinar em pouco tempo, seus tempos vão ficar bem melhores. Então é isso, até o próximo vídeo, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho